Provei Provei Do amor todo amagó que ele tem Então jurei Nunca mais amar ninguém Porém Eu agora encontrei alguém Que me compreende, que me quer bem Quem fala mal do amor Não sabe a vida gozar Inaltiza a própria dor Tem amor mas não sabe amar Provei Do amor todo amagó que ele tem Então jurei Nunca mais amar ninguém Porém Eu agora encontrei alguém Que me compreende, que me quer bem Provei Nunca se deve jurar Não mais amar a ninguém Ninguém pode evitar De se apaixonar por alguém